Em novembro, a Pró-Reitoria de Pesquisa da Unicamp realizou o 23º Congresso de Iniciação Científica da Unicamp. O evento contou com a participação de autoridades, professores e alunos. A gente costuma dizer que o PIBIC é o berço da pesquisa. É aqui que os nossos alunos de graduação começam a interagir com os profissionais de pesquisa, com os alunos de pós-graduação, formando os times. Então, isso faz com que o ambiente para a pesquisa da Unicamp seja privilegiado. Em relação à edição anterior, o Congresso registrou um aumento no número de alunos inscritos. Uma novidade foi a inserção do número digital de identificação, que dá visibilidade internacional aos trabalhos, além de outras mudanças, como conta o professor Fernando Coelho, coordenador do evento. A primeira mudança que eu já falei, que é o evento poder ser acessado através de páginas na internet. Então, esse é o primeiro critério de internacionalização que a gente colocou a partir desse evento. A outra coisa que a gente também colocou é que o evento começa a apresentar também parte dos seus trabalhos publicados em inglês. Isso favorece ainda mais que outras pessoas no mundo possam ver o trabalho que está sendo desenvolvido aqui. Esse ano, além disso, a gente também vai ter a participação das escolas, porque o Cotuca vai apresentar uma parte dos trabalhos que eles desenvolveram. O pró-reitor de graduação, Luiz Alberto Magna, ressalta a importância da iniciação científica na graduação. Durante o curso de graduação, nas diferentes áreas do conhecimento, os alunos têm contato com o conteúdo das matérias, como se aquilo fosse um conhecimento já previamente existente. A iniciação científica é o momento que permite a todos os alunos participarem ativamente do processo de construção do conhecimento. Durante a convenção, os participantes puderam assistir a palestra de diversos temas e expor os painéis de suas pesquisas, como conta o aluno de Engenharia Química, Augusto Tachinami. É bem interessante, porque vão ter várias pessoas de renome olhando o meu projeto e analisando eles, até vendo os pontos do meu projeto que foram mais relevantes. E aí eu vou estar recebendo também um feedback. Outro ponto positivo para a iniciação científica é o contato direto com a parte prática do curso, como conta o aluno de Engenharia Mecânica, Caio Henrique Rufino. Foi um complemento porque saiu um pouco do foco teórico que o curso em si tem. Então foi algo no sentido de pôr a mão na massa e desenvolver um projeto. A veterana no Congresso, Aline Costa, afirma que as pesquisas também abrem portas para os alunos. Já é a minha terceira iniciação, então foi muito importante até para o meu lado profissional, porque através dela eu ganhei experiência para conseguir um estágio, que é o que eu estou fazendo atualmente. Os trabalhos destacados ganham um prêmio em dinheiro. O evento acabou de ser realizado, mas já existe planos para o ano que vem. Isso na verdade a gente vai tentar fazer no ano que vem, que é fazer com que o evento não seja mais exclusivo da universidade, mas seja um evento aberto a todas as universidades e institutos de pesquisa da região de Campinas. Isso significa que a gente vai, pelo menos, aumentar no mínimo em 30% o tamanho do evento. Música 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 Música